Boa noite Moçambique, espero que vocês todos estejam bem, seguidores do professor Adriano de Bunga, seguidores do CDD Moçambique, estamos em direto com vocês, bem no título, somos convidados, nós imprensa, estamos aqui com o CDD como imprensa, para ouvir aí o candidato Venâncio Mondiano, ele que diz que tem o anúncio dos resultados, então estamos aqui, vamos começar essa transmissão, estamos na seta nacional do partido Podemos, podemos ver aqui a presença da mídia, convidados já a se fazerem presentes, iniciamos a live um pouco cedo, para que vocês não percam nenhum detalhe, estamos aqui em direto e Venâncio Mondiano já chegou, deixa eu olhar aqui a câmera para que vocês possam ver o candidato Venâncio Mondiano, aqui está a ser o que levou neste exato momento, um dos candidatos mais votados, ele que está acompanhado da sua esposa, um dos candidatos mais votados segundo os resultados dos preliminares, não é? Estamos aqui para transmitir tudo em direto, esta é a nossa promessa, trazer ao detalhe essas eleições que vão eleger o nosso próximo Presidente da República, os deputados, os representantes das Assembleias Provinciais e também os governadores presenciais. Podemos ver aqui a presença dos representantes da Coma Noel, como observadores, eles estão aqui presentes, temos aqui também os nossos cabeças de lista, governadores, público em geral, simpatizantes, o partido, a mídia também, a TV Sucesso que está a fazer um belo trabalho na cobertura das eleições, um dos poucos órgãos que está a trazer ao detalhe aí, está a trazer ao detalhe aí as eleições, temos estado a acompanhar como CDD, temos parceria também com este órgão, temos também aqui vários órgãos, acabamos de ver aqui também a Soi a chegar, vamos transmitir tudo em direto, Vinácio Mondiano, dentro em breve vai falar a nação, mais um anúncio, não é? Ele que é presente na mídia, presente na mídia, faz-se uso das redes sociais para falar com o seu público, como é que vocês estão, meu Deus, já somos tantos, já somos tantos, como é que vocês estão, estamos a receber aí várias denúncias de fraude, de fraude eleitoral, o que vocês têm aí a nos dizer, estamos aqui ligados, conectados para trazer até vocês todos os detalhes, já ocuparam aqui o nosso lugar, mas não tem problema nenhum, vamos tentar encontrar um lugar melhor, para vos darem as melhores imagens, as melhores imagens deste evento, deste evento, o candidato, o candidato Vinácio Mondiano já chegou, já está aqui presente, sede do Partido Podemos, nós estamos aqui, estamos aqui em direto, compartilha esta transmissão, compartilha esta transmissão, vamos ouvir o que o Vinácio tem a dizer, apesar de ter este anúncio, este anúncio destes resultados preliminares, não é? Já está a ser contestado, a representante aí da missão de observação eleitoral da União Europeia respondeu a este anúncio, não é? Como algo que não se pode fazer, não é? Um anúncio preliminar, antes mesmo de termos os resultados finais, mas nós estamos aqui, também pode ser uma estratégia, não é? Uma estratégia para garantir uma vitória, estamos aqui para, estamos aqui, para trazer todos os detalhes, todos os detalhes, para vocês, estamos aqui, muita força, podemos, nos começamos a colocar um venanço, estamos a compartilhar, partilhem, por favor, partilhem, por favor, ligado ao Partido Podemos de Nula, partilhem esta transmissão, é melhor. Bom trabalho aí, muito obrigada. Estamos sempre para informar, sempre posicionados para vos informar. Estarão aqui tudo em primeira mão, em direto. Obrigado, de Angoste. Saudações, Angoste. Uau, estão a parquear mesmo, já somos tantos. Já somos tantos. Já somos tantos. Daqui a nada, daqui a nada, o Vinícius Moelhan vai falar, a nação. Este anúncio estava marcado para as 15, houve um adiamento para as 18, hoje é 18 e 30, mas nós estamos aqui, não importa a hora, estamos aqui posicionados para transmitir tudo em direto. Vocês já sabem que trabalhamos de segunda a segunda, eu em particular trabalho de segunda a segunda, para trazer informação para vocês, então enviamos sempre denúncias, casos de violação de direitos humanos pelo 84667-8827, acho que trocou-se o microfone, o número pelo qual vocês podem enviar as denúncias, os casos de fraude, os casos de violação de direitos humanos, os casos de agressões, aos defensores de direitos humanos, através da rede, os defensores de direitos humanos, a rede que está fazendo um belo trabalho. Então partilhem aí, vou tentar afetar aqui o número de denúncias, este é o meu número pessoal que estou a compartilhar. O meu número pessoal, se vocês têm as vossas denúncias, enviem por mensagem sempre, anexando dados, como vídeos, fotos que comprovem a vossa denúncia, porque muitas das vezes temos acesso às denúncias e levamos tempo para publicar, porque ainda fazemos as pesquisas, as pesquisas, não é, para confirmar a diversidade dos fatos. E o que estamos aqui a ver cada vez mais a presença da mídia nacional e internacional, a presença da mídia aqui nacional e internacional. Como vocês sabem, as eleições estão a ser observadas no nosso território e também fora. Hoje trouxemos todos os detalhes, não é, dos resultados preliminares, da observação preliminar que as missões internacionais fizeram. Eles compartilharam aí, confirmam, não é, confirmaram, segundo análises feitas por essas missões de observação, como a SEDC, como a União Europeia, como também a União Africana, eles confirmaram que as eleições foram pacíficas, segundo eles, as eleições foram pacíficas, foram assim justas, mas houveram ilícitos eleitorais, como o que não respeita a gente idosa, as mulheres grávidas, também algum atraso, algum atraso, algum atraso no início da votação, entre outros ilícitos, mesmo com todos esses ilícitos, com todos esses acidentes. As missões todas confirmaram que essas eleições correram de forma, de forma assim, sobressaltos, de forma ordeira. Estamos aqui a guardar, estamos aqui a guardar o candidato. Já somos, isso nunca aconteceu, nunca chegamos a tanto, aqui na página do professor Adriano Vunga. Nunca chegamos a tanto, numa live assim. Estamos aqui a transmitir tudo, daqui a nada, a Vinícius Mundial vai falar, e nós estaremos aqui para trazer todos os detalhes, todos os detalhes. Continuem a partilhar, continuem a partilhar, continuem a partilhar. Estamos aqui com os nossos representantes. Estamos aqui com a mídia. Continuem a partilhar a página e também a deixar um like na página do professor Adriano Vunga. Compartilhem a página com os vossos amigos e familiares. Compartilhem esta página com os vossos amigos e familiares. Estamos juntos nesta luta pela democracia. Estamos juntos nesta luta pela efetivação dos direitos humanos em Moçambique. Então, compartilhem. Como assim somos apenas 200 e 1 mil, 202 mil? Não, é inaceitável. O professor Adriano Vunga tem que ter, sim, mais seguidores. O professor Adriano Vunga tem feito um bom trabalho. O CDD tem feito um belo trabalho e também a rede moçambicana dos defensores de direitos humanos. Então, se vocês querem que este trabalho se estenda cada vez mais, sigam o professor Adriano Vunga. A nossa meta é chegar a um milhão de seguidores. A um milhão de seguidores. O professor Adriano Vunga deu-nos esse desafio. Então, ajudem-nos. Faça favor. Deixem-me ver os vossos comentários. É uma página de verdade. Por isso está aumentando o número de participantes. Muito obrigada. Podemos. Viva a Vinácio Mulhane. É o que se pode ler aqui. É o que se pode ler. Dinampula. Podemos. Os membros já começam a se posicionar. Os membros. Estaremos aqui até o final. Compartilhem. Vamos ouvir o que o Vinácio tem a dizer. Vamos ouvir o que o nosso candidato tem a dizer. Continuamos aqui. Continuamos aqui. Estamos em direto. Deixem-me ver os vossos comentários. Estamos online. Não saiam daí. Para não perder nenhum detalhe. Aqui na página do professor Adriano Vunga. Não saiam daí. E mais órgãos de comunicação social vão chegando. Mais órgãos de comunicação social vão chegando aqui. Alguns órgãos não se fazem presentes. Vocês já sabem o porquê. Hoje aqui somos transparentes e claros. São poucos que são... Tentam ser imparciais. Não é? Então... Muito obrigada. Muito obrigada, Mudanice, pelo elogio. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas eu não sou a notícia aqui, hein? A notícia é o Vinácio. Muito obrigada. Aqui nesta página, a estrela é o professor Vunga e também o Vinácio hoje, não é? Que vai ser a nossa fonte. Ligado a partir da capital. Daqui a nada, daqui a nada, queremos acreditar que 19 horas, o Vinácio, sim, vai dar declarações que chamou de anúncio de resultados. Anúncio de resultados. Obrigada a partir de Tanzânia. Já somos juntos. Vamos partilhar, para eles estiverem os dois mil. Vamos continuar a partilhar. Vamos procurar saber em que horas o Vinácio vai falar. Vamos dar uma hora certa. Então, em que horas o Vinácio vai falar? Diga. Em que horas o Vinácio vai falar? Vamos esperar. Daqui a pouco, daqui a pouco, esta informação, temos que o Vinácio vai se fazer presente aqui, vai falar. Vamos tentar nos posicionar para trazer as melhores imagens para ficarmos por aqui. Continuem a partilhar a sua transmissão dentro e em breve. O Vinácio, sim, vai falar. Estamos aqui na sede nacional do Partido. Podemos... Contem-nos aí como é que decorreram as eleições, os vossos distritos, os vossos pontos de votação, quais são os ilícitos que foram verificados aí e queremos saber que informações podem nos avançar. Tivemos denúncias de violações de direitos humanos em Nampula, não é? Estão detidas injustamente em Nampula. A rede moçambicana dos defensores de direitos humanos, não é? Está, tem secretariados do Vuma Maputo, temos coordenadores a nível nacional, então estamos aí a trazer dados, a registrar dados, a registrar denúncias. Então, por favor, se vocês tiverem informações de violações de direitos humanos, detenções arbitrárias, entrem em contato com o secretariado, entrem em contato com o secretariado da rede, a Neide e em Gandivo. Estão posicionadas para registrar tudo, para denunciar. Em Nampula temos o Gamito, temos coordenadores do Vuma Maputo. Do Vuma Maputo a rede está a trabalhar, não é? Está a trabalhar. Então, por favor, não fiquem calados em casos de violação de direitos humanos. E principalmente depois do anúncio dos resultados, que é o momento de pico, podemos nos conversar aqui com o nosso cabeça de lista a governador, não é? Enquanto esperamos pelo nosso candidato a presidente, pode-nos avançar, não é? Ainda não temos resultados finais, são preliminares, mas o que podemos deslimbrar desde já, o que podem avançar, que análise do Podemos traz. Falou-nos há pouco de uma vitória retumbante e esmagadora, é verdade? Não só retumbante e esmagadora, mas humilhante. Humilhamos a posição. Mas, olha, saudar a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas, saudar em particular a província do Maputo, mas também saudar as mamanas do Bazar, do Manende, do Mercado, aos jovens que acreditaram, apostaram no Podemos e no seu presidente, engenheiro Renato Moliana. Saudar e agradecer a todos aqueles que contribuíram, de certa forma, para que este trabalho e esta vitória fosse, sim, possível. Aos fiscais, ao pessoal que fez campanha conosco, de forma incondicional, aos observadores que estiveram conosco, até mesmo nós, eu agradeço porque é porque não tínhamos até mesmo água para dar, e eles ficaram todo dia, viraram à noite, mas sem ter até nenhum benefício financeiro, mas de coração para que nós tivéssemos essa vitória. Então, o nosso muito canimando, em nome do Podemos e do Pena Simuliani. Agora, eu estive no terreno... Ilícitos? Eu estive no terreno, observamos sim que a vitória é verídica, contudo, não deixamos de apontar os inúmeros ilícitos eleitorais que lá pudemos observar. Quais são os ilícitos? Enchimento de urnas, foi uma das coisas que mais me deixou indignado. Por quê? Porque até aí zero horas, porque até aí zero horas, muitos, até aí zero horas, inúmeras... O Presidente já está aí? O Presidente já está aí? O Presidente já vai falar, certo? Estávamos aqui... E já estão preparados? Partilhem, porque já está na hora de ouvir o Vinícius Mundiano. Partilhem, por favor. Partilhem essa transmissão. O Presidente já está aí? Partilhem, por favor. Partilhem, por favor. Dentro, em breve, sim, vamos ouvir as declarações do candidato do Presidente da República, Vinícius Mundiano. Estamos atualmente, neste exato momento, na sede do Partido Podemos. Vamos dar um sinal também, Luís. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Saudações a todos e a todas. Boa noite. 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 avançados e a nos dar uma vitória que poderão aqui testemunhar. Essa conferência de imprensa vai ter dois momentos específicos, sendo que no primeiro momento o nosso colega Diniz, que cuida dos aspectos técnicos, vai fazer uma explanação, uma apresentação daquele que tem sido o nosso trabalho preparado já há muito tempo, tanto para o controle de voto, assim como para a sistematização dos resultados. E depois também vai apresentar até ao nível de processamento dos dados que nós temos na base dos editais originais que nós obtemos nas mesas, aquilo que são os resultados até aqui a nível nacional. E posteriormente a isso, o nosso presidente eleito vai também ter a oportunidade de tomar a palavra para apresentar e falar um pouco aspectos políticos relacionados com os próximos passos, uma vez que já se fez o primeiro anúncio desse formato de uma comissão que irá trabalhar para esta transição governativa. Atenimento a isso, existem outros aspectos e detalhes que serão partilhados aqui. Sem mais demora, vou convidar já o colega para que possa tomar a palavra e explicar a toda a engenharia que a imprensa terá a oportunidade de ver em primeira mão aqui e transmitido a nível nacional. boa noite. 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 a apresentar resultados que efetivamente ganhou mas pela primeira vez em 2023 nós conseguimos apresentar dados de que efetivamente o nosso candidato Vinácio Magano ganhou pela primeira vez nós temos um salto de qualidade todos os exemplos passados são de declaração de vitória mas sem fundamento portanto o exemplo do ano passado ainda que tenha sido feito neste território da cidade de Maputo desta vez ele é amplificado para nível nacional como devem imaginar traz constrangimentos de foro infraestrutural de foro técnico e também logístico portanto adotamos uma maneira diferente mas com o mesmo princípio com esta porta depois confiaremos assim que terminarmos a conferência de imprensa para fazer uma pequena apreciação mas nós temos duas salas onde temos uma sala geral que temos cerca de cerca de 60 pessoas são cerca de 15 computadores que fazem parte de um bloco que nós chamamos de bloco de centralização a rede que nós o tipo de rede que nós decidimos usar é uma rede em malha decidimos usar uma rede em malha porque permite fazer redundância já vão perceber porque é que decidimos por essa espécie de rede significa que temos uma central aqui em Maputo e temos centrais nas províncias e temos centrais também ao nível do distrito portanto nós conseguimos a partir do distrito receber informação diretamente para a central de Maputo mas a partir do distrito conseguimos também receber informação ao nível da província e da província conseguimos também receber informação para a zona central estas redundâncias permitem-nos ter dados e apresentados com segurança definitivamente eles passaram por vários vários crivos de verificação por vários crivos de verificação portanto nós temos a esta altura nós temos a esta altura editais que nos chegam de forma digital e ao mesmo tempo nós confrontamos com os dados que também são submetidos ao nível da província portanto se temos um computador ao nível do distrito ele à altura que faz a submissão dos dados ele envia para a província mas envia para a central à medida que nós vamos recebendo os dados os editais físicos nós comparamos também então esta é a forma que nós temos de confrontar os dados que nós temos estado a receber como devem imaginar esta edição é tripla presidencial e eleitora então acarretam uma dinâmica situação pela qual hoje nós vamos fazer um pronunciamento em relação à edição presidencial mas a nossa promessa é que de 3 em 3 horas ou no máximo de 5 em 5 horas nós passamos a atualização e a medida que fomos fazendo a atualização vamos começar a integrar as outras edições da adjetiva e a futuro do país como devem imaginar há muitos constrangimentos os caras jornalistas devem ter se percebido de questões ligadas a NMVs que se recusam a assinar atas outros que fogem com elas e outras situações como é o caso do nosso mandatário que sofreu um assalto e não pôde presenciar que certos delegados não puderam presenciar a edição e isso faz com que não tenhamos também uma uniformidade estamos a falar de 35% mas é verdade que em alguns em alguns ciclos nós temos uma maior chegamos a ter 40, 48 mas nós temos uma deficiência então nós em média temos isto 35% estamos a falar de um número certo que são 7.672 meses portanto neste turno da noite nós vamos conseguirmos fechar estes dados então como podem ver a partir da cidade de Maputo os números que nós vamos informar referem-se exatamente na mesma sequência que o sorteio que o Conselho Constitucional realizou portanto o Lutero Simango do Chapo Venâncio Mulhane e o Sul nós temos 2% para Lutero Simango temos 24% para Tchapo e temos 71% para Venâncio Mulhane finalizando com 2% para o Sul ao nível da cidade de Maputo ao nível da província de Maputo nós temos também a característica para ser a mesma 2% para Lutero Simango nós temos 36% para o candidato da Felino e nós temos 58% para Venâncio Mulhane que é o nosso candidato e aqui o candidato do Tarnamu ao seu momento subiu 1% ao nível de Gaza nós temos 7% para Lutero Simango nós temos 57% para Daniel Chapo e temos 35% para Lutero Simango e 1% para o Sul Mulhane entendemos que esta pequena distância em termos de resultados de Maputo para Gaza penso que se consegue já conseguem perceber em termos sociológicos o que é que significa historicamente mas pronto saltamos estes resultados e aliás agradecemos aos servidores de Gaza em Iambane nós temos 6% para Lutero Simango nós temos 51% para Daniel Chapo e 32% para o nosso candidato sendo que daquilo que nós verificamos em Iambane e saber que nós vamos ter mais a diante estes resultados são os pontos em que o candidato de Tarnamo teve alguma alguma projeção saltamos para a província de Sofala em que temos 3% para Lutero Simango temos 37% para Daniel Chapo 58% para Fernando Simulian e 1% para o Sul Fumonar em Manica em Manica nós temos 2% para Lutero Simango temos 34% para Daniel Chapo e 62% para Benácio Simulian sendo sendo por último o Sul com 1% para o Sul Zambés em Manica vem a 100% mas nós temos 0% para Simango nós temos 43% desculpa 35% para Daniel Chapo e temos 60% para Benácio e 14% para o Sul formular deixa fazer referência a este 0% o que que acontece à medida que nós submetemos os dados 104% menos 75% então à medida que nós desculpe 4% para o Sul à medida que nós vamos digitando os dados ele continua a mostrar 0% por uma questão de casas decimais portanto só depois num certo número de votantes é que eu posso expressar 1% eventualmente se nós tivéssemos aqui o número de um deveríamos ter 0,80 e tal 820 e tal quer que vocês perceberem 0% ou não quer dizer que nenhum cidadão lembra o senhor falou para chamar atenção para se fazer este tratado porque são números de um a propósito também fazemos um tratado para que no somatório que eventualmente os jornalistas vão poder fazer aonde perceber que a porcentagem é 90% e mais alguma coisa não é exatamente 100% ou não fecha em virtude desta situação mas quando nós fizemos a última apresentação dos resultados nós podemos dar depois os números certíssimos em 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 0% para Lutero temos 40% para Daniel Chapo temos 54% para Fina Simão e temos 5% para o sul fundamental em Cabo Delgado temos 1% para Lutero Simão 42% para Daniel Chapo 51% para Fina Simão e 5% para o sul Romano por último temos em Asa 6% para Lutero Simão 52% para Daniel Chapo 35% para Fina Simão e 6% para o sul Romano faço também alguns comentários em relação à província de Inhança efetivamente já tínhamos assim de forma explorada indicado que em alguns ciclos tínhamos registrado algum DEF esperámos nos transformações com os 35% que efetivamente o cenário se alterne bom tendo espaçado estes resultados provinciais passo agora a referir os ensaios gerais são as médias nós temos 2,81 mais ou menos isso para Lutero Simão do universo de votos que nós já tratamos estamos a falar de 7,672 nós temos 40,89 nós aqui fizemos colocar a coisa neste tempo é a razão pela qual nós fizemos este diagrama que expressa melhor se nós formos o processo informático que ele é capaz de dizer 41 depois temos 51% para verão sumogão e por último temos 5% para o submodão isto é o que se nos oferece dizer à medida que como já disse a medida que nós vamos obtendo informação esperamos que pela dinâmica do trabalho conforme está sendo feito nós consigamos de 3 em 3 horas essa é a nossa aposta queremos o máximo de serenidade até para contrariar alguma onda de informação duvidosa que tem estado a aparecer mas no máximo de 5 em 5 horas nós poderemos dar melhor informação muito obrigado neste momento vou passar a informação para nosso candidato nosso presidente de 5 em 6 horas obrigado que não faça ainda para nós vamos para o bom não estou habituado a ser muito disciplinado assim com o ministro sempre aqui e tal acontecer não posso distoar com este grande técnico que a gente aqui bom eu não vou ser assim tanta coisa ontem nós fizemos um vídeo uma live em que basicamente foi uma live para demarcar um posicionamento e o posicionamento que nós demarcamos ontem primeiro foi a apetuação em equipe da vitória e depois também foi já temos constituído uma comissão que chamamos de comissão de transição do Brasil para mostrar que estamos disponíveis para uma transição pacífica se até o final do apoiamento do restante de 75% das mesas de coproprocessar nós já construímos uma comissão de transição governativa para que de facto tenhamos uma transição pacífica que não haja necessidade de termos que avançar com outras formas digamos assim de luta e de resistência que estejam fora do padrão da intenção da paz e de aí fora então constituímos isso no sentido que é um sinal de que querendo nós cheguemos na equipe que pode a mesa sentar-se com o regime do dia e negociar-se como é que essa transição é feita de forma democrática de forma diplomática e de acordo com os padrões e princípios da paz e da reconciliação então queria só voltar a demarcar isto mas também informar que hoje iniciou o processo da a segunda etapa do apoiamento que é o famoso apoiamento intermédio que na verdade o apoiamento intermédio é um nível de centralização de dados ao nível distrital e essa centralização de dados na verdade é a apresentação de um edital um único edital que agrega os dados do distrito e os mandatários dos partidos com os editais das mesas vão dizer se estão de acordo ou se não estão de acordo infelizmente ainda estava a ouvir a conferência de imprensa dos observadores da União Europeia que a primeira a confirmar algo que é de senso comum que a gente é que muitas das mesas os presidentes dessas mesas não aceitaram entregar editais aos direitos de estrutura em outros casos não afixaram os editais na parte externa das assembleias de voto no fim do apoiamento conforme a lei precurida há casos de presidentes das mesas que fugiram com editais para casa um caso que eu para mim presenciar e até viver para uma das provisões que está aqui veja aqui o pico dessa provisão aqui mais ou menos cinco minutos a pé que é na escola 7 de setembro que o presidente da mesa primeiro não tinha contabilizado muitos votos segundo não queria entregar o edital e terceiro colocou-se em fuga com a ajuda da própria polícia então ficamos devido a secretatura o GMMV e o presidente nos estava lá com a falta de coisas aqui a bem-pati e eu pedi uma dessas visões que era para ele testemunhar isto e esse caso acontece um pouco para o país inteiro e daí que hoje iniciava o apoiamento do intermédio mas tenho certeza que muitos dos distritos não tinham condições objetivas para cumprir o apoiamento do intermédio outra questão que estamos a acompanhar é que estão a aparecer editais do apoiamento do intermédio verdadeiramente absurdos e justamente porque quando eles já percebem o que estavam a perder começaram a produzir editais falsos e esses editais têm os problemas clássicos que a gente já conhece é ter um número de votantes que às vezes é inferior que os votos de um dos candidatos são tantos editais desses que estão a acontecer essas coisas absurdas que a gente já vê portanto queria-nos informar também que provavelmente os órgãos eleitorais vão dar a conhecer resultados do apoiamento do intermédio em que o candidato de transferência e o próprio transferência estarão em vantagem mas claramente são dados inocovitalmente falsificados adulterados isso não há dúvidas de uma das coisas o que está acontecendo agora é mais ou menos a repetição do cenário que aconteceu nas eleições atácticas nas eleições atácticas a nível das mesas nós conhecemos a eleição mas a nível do aparente de camédio houve falsificação de dados houve adulteração até dos editais que vinham das mesas aqui na cidade de Mauponte só para refrescar na nossa memória três tribunais conseguiram provar isso que era o tribunal de Canfume o tribunal de Famancur o tribunal de Camavota que demonstraram que os órgãos eleitorais haviam falsificado editais e isso depois de uma perícia do Ministério Público o tribunal tirou sentenças que provavam a falsificação de dados de Zanamacur ao mesmo do aparente intermédio é o mesmo cenário que quero repetir agora para nível nacional e veja só para quem está aqui na Zanamacur o caricato o tribunal disse que o diretor do STAI de nível de Canfume Camacur e Camavota haviam falsificado resultados mas os mesmos diretores falsificadores são as que estão no processo agora da mesma forma quem depois foi chancelar isso que é a presidente da comissão de eleições de Zanamacur a Neste Marcos é a mesma que está gerida este processo então não vamos com estes fraudulentos votadores que são aprovados em tribunal esperar que hajam resultados diferentes só um dado aqui para partilhar convosco o chamado da UFA o chamado do Instituto do TN o primeiro sobre aqui o coordenador da área técnica da Comunidade da Maranhola está a dizer que tivemos problemas na credenciação temos um distrito inteiro do Distrito do Campo do Plano que nós não tivemos uma única credencial para os nossos federais de candidatura e que representa 265 mesas nós não tivemos uma única credencial para o governo porque o nosso mandatário ao sair da CBE com os dos 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 agredidos e o único objetivo do assalto e agressão era a peste de retirar as credenciais fez-se um áudio de polícia comunicou-se isso à polícia e pegou-se um áudio de polícia fez-se um pedido à comissão da cidade para emitir novas credenciais em função de uma prova policial do povo agressão e pura e simplesmente esta senhora que já tinha sido identificada no ano passado pelo tribunal como falsificadora de editais ela pura e simplesmente rejeitou emitir novas credenciais então nós fomos em Campo Urbana sem um único da mitad de tentatura para essa situação mas mesmo assim a nossa vitória em Campo Urbana foi emitida então como é que nós tivemos editais? claro formas alternativas tivemos várias parcerias com quem estava na sala para ter os dados para ter necessitividades mas nesse distrito em Campo Urbana ganhamos as eleições de forma emitida o resultado mais específico que nós temos é a cidade de Maputo com um pouco mais de 50% do VOSP portanto queria dizer isso qualquer outro dado que eu queria deixar aqui com o VOSP neste momento que estou aqui a falar com o VOSP recebemos em Balama o tribunal judicial de Balama recebeu um processo convencioso movido pelo Podemos relativamente a 29 urnas falsificadas que o tribunal graças a Deus conheceu o processo atenção não estou a dizer que fiz uma sequência favorável ao Podemos mas considerou procedente os argumentos que estavam no pedido de impugnação e esse julgamento vai ocorrer amanhã sábado já teremos até segunda-feira a sentença estão lá casos muito grandes urnas duplicadas temos lá números de editores repetidos 4, 5, 6 vezes graças a Deus isso foi identificado vai ser um dado muito interessante em vez de acompanhar nos próximos tempos portanto nós em conclusão ponto de vista político não só as questões técnicas nós estamos numa situação que comprova que temos um regime que tudo vai fazer para que não perca as eleições vejam só aqueles números estão ali mesmo do candidato da família já era são números resultados depois do enchimento quer dizer a nossa 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 ou ou os votos que nós recebemos foram tão expressivos que mesmo depois do enchimento a tensão estão ainda estamos com esses números daquilo internacional mesmo depois de todo o enchimento é por isso que nós temos a consideração nós sabemos que boa parte daqueles editais da salina e do chapo são adulterados mas não estamos a considerar esses mesmos editais porque eles são provenientes da mesa são mais difíceis de questionar do que aquilo que na mesa se produziu depois do enchimento estamos a considerar a admitir que o enchimento viva com eles mas estamos ali com um resultado inacreditamento superior histórico que nunca foi visto e muita gente perguntando há um venanço se eles continuarem sempre com aquela história deles de sempre o que acontece há uma técnica de entreprendimento que eles fazem que é o seguinte deixem-nos discutir por exemplo a fase do apoiamento parcial estamos a procurar o que eles fazem eles avançam e já lançam números falsos para a fase seguinte ao apoiamento do intermédio significa quando nós transitamos do entretenimento do apoiamento parcial para ir ao intermédio já nos encontramos preparados para a centralização por condição até esta é a técnica que eles fazem só que esta vez encontraram algumas juventudes totalmente liberta dessas algemas de 50 anos de escuridão então também estamos aqui agora já também nos antecipados enquanto eles querem falar do apoiamento ainda temos dados provisórios para isso e o que é que se me é perguntado há venência agora se isso continuar nesta onda o que é que vamos fazer porque ontem disse uma coisa citando o Jonas Savilho disse que o programa de futuro deste país já não pode ser deputado ou venência o futuro deste país tem que ser deputado ao nível ou à intensidade da coragem da juventude desta nação mas eu acredito que a juventude os eleitores deste país são suficientemente corajosos para que de uma vez por todas ele cisse uma etapa uma nova era em que a mentira não se sobrepõe à verdade para que os métodos antidemocráticos não sejam sobrepostos à democracia plena à lei e à ordem e eu acredito que este ano nós vamos ter eventos historicamente fabulosos e sem precedentes eu estou muito crente nessas juventudes estou muito crente nesta nação que iniciou uma nova era para me saber e que tudo o que fizeram durante estes 30 anos em termos de fraude de burla eu penso que agora é o dobrão de estilos porque é de fato o fim dessa era e vamos iniciar um novo processo de hidratação deste país quando era esta pequena declaração política que eu queria fazer para nós encerrarmos nos seus trabalhos muito obrigado a todos então vamos sim às questões mesmo por questões também de organização seria oportuno dizer a situação televisiva o jornal que representa depois a questão obrigado desculpa peço para passar o microfone para que possamos ouvir devidamente as questões boas tardes ao lugar do Zé de África perguntava tendo havido enchimentos não sempre técnica eleitoral suponho que tem que haver mais eleitores do que os que estavam previstos na mesa não sei se é assim por outro lado porque decidiam antecipar sabendo que esta nossa antecipação já foi criticada por órgãos eleitorais e mesmo por alguns observadores e depois também este apelo à mobilização popular os riscos que envolve também foram evidenciados em tudo que poderá trazer obrigado vamos permitir que seja a pergunta e a resposta para não cortar a dinâmica da conferência bom há um dado que não fiz referência nós vamos usar outros meios não precisarão de estar aqui sempre para acompanhar essa atualização nós num futuro muito breve penso que dentro de algumas horas nós vamos oferecer um link portanto para o público poder acompanhar os resultados via online temos um sistema online que vamos então em função disso Paula poderá acompanhar esses dados um dado curioso que não é muito agradável de sabermos disso mas daquilo que nós podemos apurar das últimas duas eleições nós temos estado a crescer em termos da abstenção e nesta altura pelos cálculos que nós fizemos nós só tivemos uma presença de cerca de 40% no máximo portanto vamos a dizer que temos um vazio de 60% se olhamos o universo de eleitores que foram ao cadastro da CNM estamos a falar daqueles que foram alistados nós temos cerca de 17 milhões é o potencial então há um vazio muito grande eu vou dar aqui um exemplo de uma situação que nós posicionamos em Moaba de uma mesa em que só votaram 157 pessoas estamos a falar de qualquer coisa com cerca de 640 em falta então é muito fácil a esta altura haver um enchimento e não gerar o excesso e de reparto nós ainda hoje mesmo com muita curiosidade acompanhamos com bastante atenção e eu que engenheiro acabou de fazer referência estes dados como diz uma figura que não interessa dizer o nome já são martelados e dessa teremos atenção para ver que numa mesa em Moaba curiosamente o número de votantes para o engenheiro de finanças no ano é de 78 justamente para Daniela Chapa 78 começa porque assim não pode o nível existe uma tendência como em Gaza existe uma tendência nós podemos ter numa mesa ou outra eventualmente o engenheiro de finanças a liderar mas no cômputo geral vai liderar aquele que em princípio nós chamamos de bastião não é? de um determinado partido então não pode ocorrer que de forma frequente engenheiro de finanças subitamente começa a igualar ao mesmo candidato se o comportamento em princípio era de uma grande diferença então é isto que nos faz gerar suspeita e afirmar com segurança que os resultados são naturais portanto é nesse sentido agora porque é que nós decidimos avançar com a divulgação dos resultados bom se perceber nós na eleição do ano passado teremos uma desvantagem em termos de timing mas mesmo assim nós conseguimos ser aportinantes e levarmos até o conselho constitucional atas e vitais que até foram pedidos mas se repararam no acordo do mesmo conselho constitucional de forma súbita deu vitória ao outro candidato e conforme aquilo que é do regimento do nosso código de processo civil eu vou dizer é o artigo 158 do código de processo civil número 1 demanda que as decisões dos órgãos jurisdicionais devem ser fundamentadas portanto se nós temos uma situação em que o nosso candidato no ano passado venceu com 55% e nós temos provas físicas portanto são atas e vitais originais assinadas pelos membros das mesmas o código da ata rima com aquilo que é a deliberação da CNM então aquela prova é iniquívoca então como é que o conselho constitucional avançou para que o dado de que qualquer outro candidato venceu então a esta altura achamos que é é prudente nós oferecemos estes dados o público pode acompanhar à medida que nós vamos acompanhar à medida que nós vamos fazendo gritos quem pensa já percebe que efetivamente faz todo sentido então é neste sentido que queremos oferecer maior colaboração vou terminar fazendo um reparo com os jornalistas não vão gostar do que eu vou dizer mas nós achamos que nesta eleição os jornalistas no ponto geral são um dos maiores perdedores porque efetivamente têm sido conviventes com alguma parte do sistema para a população e inovação então cabe a nós fazer o nosso papel entregar efetivamente dados que possam ajudar a esclarecer a verdade eleitoral obrigado e aí eu acho que eu acho que as queimoses da Neonais. A notícia é absolutamente falsa. Portanto, neste momento, não existe nenhum observador que eu tenha conhecimento que publicamente tenha criticado a proclamação, a declaração da Vitória de Dança Prato. A queimose da Neonais, eu depois fui fazer, digamos assim, o aponte para comparar com o site da União Europeia, onde vem entrevista, ou digamos, o resumo da conferência da imprensa, não há nenhum parágrafo de crítica à proclamação da nossa vitória. Porque, na verdade, a proclamação que a gente faz é uma proclamação, é um respaldo dos fatos europeus. A gente está a dizer que, em função dos editais recebidos até este momento, é o nosso poder, contabilizados, processados, tudo, dá uma vitória até este momento ao trânsito. E também, porque se fosse por essa via, a TVM, todos os órgãos, deviam ser criticados, porque a gente vê estes títulos, a gente tem um rodapé, no GC, em todas as televisões, e a gente já conhece, digamos, a afinidade e, digamos, a indignação clientelista desses órgãos de comunicação. Muito obrigado. Obrigado. O senhor foi o chefe da missão da Comanoel. Não disse o nome do senhor Jornal, mas criticou o facto que eu consigo já aplicar mais resultados, quando ainda está, foi lá, foi para mim. Ah, então, é que ele também criticou a comunicação social. Não digo que, significa que o que ele fez também é válido para criticar a comunicação social. Obrigado. Obrigado. Então, vamos prosseguir com as questões. Oi, Leite. A Natália Costa, da STP. Vou, se calhar, escolher ao Diniz, primeiro, que nós somos chamados pelos órgãos oficiais, que partilham dados connosco, e a nossa missão é divulgar os dados oficiais. Pronto. A minha primeira pergunta é, acho que a da hora não foi bem respondida, como é que podemos, e o Renancio vão fazer com que esses resultados, contagem paralela, sejam extremamente válidos, tendo em conta que já se diz que só os órgãos competentes e eleitorais podem divulgar e validar os resultados. A outra pergunta é, como é que esta comissão de transição de poder há de sentar à mesma mesa com os outros, para poder se negociar esta, parte da questão, esta transição de poder? Bom, primeiro, aparentemente, a questão dos dados. Por outras palavras, o professor perguntou, mais ou menos, qual é a utilidade ou a viabilidade do trabalho que os estudos estão a fazer, será que isso vai ter um impacto real ou não? Bem, há aspecto, há meio que estratégico, não é? O pessoal está a fazer, que eu não vou detalhar agora. Mas, uma coisa é verdade, nós estamos a fazer um trabalho naquilo que é a nossa competência, isto é, procurar evidências das afirmações públicas que a gente faz. Então, se a gente prepara uma vitória, a gente proclama uma vitória, mas tem que ser evidência. Qualquer trabalho que é nosso, e qualquer partido pode fazer, infelizmente, de 1994 até hoje, o Partido do Firmino, supostamente, ganha todas as eleições, nunca fez nenhuma apresentação complicada de cura em que vieram as eleições. Então, provavelmente, nós estamos aqui a trazer um aspecto pedagógico para os outros partidos, que a gente tem que fazer proclamações e declarações e apresentar as evidências sobre isso. E o Frischman, no ano passado, nas eleições autárquicas, é o que aproveito também a fazer uma crítica, o que a gente está aí a dizer que na Alvance não tem dado muitos passos aos observadores, não aceita entrevistas, não aceita entrevista, não aceita, olha, todo mundo ocupado, eles têm um trabalho tremendo, eu estou aqui, das navelhas, sempre tudo tranquilo, tenho quase dois dias sem dormir. Até tem um trabalho tremendo aqui, e eu tenho que, dentro do princípio econômico, custo oportunitário, eu tenho que saber, se eu ia sentar com os observadores de uma hora, o que, a do lado monta-jeca, a justiça na cerveja, o que ele foi, se não fosse cibato, o que ele foi, se, e se entrefazer isso, estar a coordenar as minhas entidades, a montagem para a galera, para poder entrar no segundo caminho, o que é que mais viável é para o nosso objetivo do mundo. Então, eu prefiro realmente entrar na isso. Então, uma das críticas que eu faço aqui, é que, de fato, de 94 até 2023, um denominador comum, que aparecia, se fazia essa avaliação, que eu preciso ser literal, eu, em 2004, 2009, eu fui moderador da apresentação do relatório da observação da União Europeia, que eu disse que eu vou mirar com a senhora da União Europeia, passei muito bem que falo, por como é que, nos últimos 30 anos, um denominador comum da passiva, é, a oposição diz que ganhou, mas a oposição nunca aproveita a evidência da sua vitória. Nós quebramos esse histórico, em 2023, pela primeira vez na cidade do Antônio, nós apresentamos evidências da vitória, em todas, cerca de 900 meses da cidade do Antônio. Fizemos mais. Para além dos meios ginais, fizemos o scan de todas as atas e prodigialidades. Eu, pessoalmente, convidei os embaixadores da União Europeia, convidei os que não apoiam o nosso assentamento, para o Canha Panga. Estavam lá, nos Estados Unidos, vários países da Europa, e ainda alguns países africanos, Angola, se eu falei, apareceu, Zambia, apareceu, há um país que não foi convidado, que o Ruanda apareceu a respeitar, não sei se eles não eram convidados, que eu vou passar para o nosso embaixado, para tomar o seu cafezinho, mas se eu quero ver o vídeo ali. Então, fizemos uma apresentação, eu particularmente fiz uma apresentação, das evidências, e entregamos um flash, com os 900 editais da cidade do Apurco. Os embaixadores levaram um flash, foram para a embaixada, mandaram os técnicos fazer as contas, chegaram aos mesmos números, que a minha equipa, com a presença de barriga, era o que a minha estrada, que era 55% para nós, aos mesmos números, que o consórcio, o nosso integridade, que são sete organizações, do centro civil, dos americanos, que é o que a minha estrada, a dois chegaram os mesmos números que nós, as embaixadas todas também tiveram o mesmo número. Mas, questões concretas, que se derivaram, de três, ou de três blocos, blocos dos embaixadores, o meu prático, que eu representava, e o consórcio mais integridade, todos nós chegamos, a 55% de votos, nas etapas, mas, não se derivou, nenhuma consequência, concreta, sobre isso. Nem ao nível da política externa, esses países, todos os europeus, estiveram caros, nem ao nível, de qualquer uma, a diferença pública, aos nossos órgãos. E hoje, nós olhamos, os conjuntos sabedores, já fizeram as primeiras declarações, preliminares, é mesmo a cartilha, desde 1994, por causa do ano, e seja por isso, que nos ajudamos, muito, muito tempo, porque já conheço a história, o filme, o artículo, e o discurso, o discurso, o discurso, para fazer isto, tudo, vai ser porque, agora, isto, este problema, vai ser resolvido, pelos moçambicanos. Os moçambicanos, é que vão quebrar, este ciclo, de 30 anos, de mentiras, de fraudes, de burlas, este ciclo, antidemocrático, autocrático, que vem a seguir. E a verdade é uma, eu sinto, que não estamos, numa transição, uma transição, uma transição, uma transição, uma transição, uma transição, uma transição, eu sinto, que é uma nova era, que agora, não aflama a luz, tênue, mas começa, a cintilar, que mostra, que essas eleições, de 2024, vão mudar o curso, da história, deste país, e a minha fé, o meu credo, é o povo moçambicanos. Eu creio, profundamente, que chegou a altura, que os moçambicanos, resolverem, este problema, com o extra-legido, do padrão de ferião. Está mais do que claro, que o padrão de ferião, prendeu, de forma esmagadora, convenceu, inequívoca, essas eleições. Não há, tudo que há mais, que há. Então, nós, moçambicanos, vamos resolver, esse assunto. E digo, a forma, como os moçambicanos, resolveram o assunto, também vamos pedir, às embaixadas, vamos pedir, aos nossos parceiros, que a linguagem que eles têm usado, quando a gente diz, qual é a consequência disso? Se você concorda connosco, que essa eleição, por favor, que essa eleição, não é incrível, você continua, a dar financiamento, a este país, que a gente sabe, vai cair nas mãos da família. Todos, os grandes projetos, estão financiados, a nível, a nível social, investimento público, investimento de infraestrutura, a gente sabe, que 30, 70, 40% daquele investimento, vai cair, exatamente, nas contas do municipal. É uma forma indireta, que eles estão a financiar, um partido fraudulento, eles estão a financiar, um regime de fraude. E, quando a gente, como a gente diz, sempre, olha, nós, como parceiros, com missão de observação, respeitamos a soberania, dos países e dos povos. Então, quando chegar a altura, de nós, moçambicanos, resolvermos este problema, a nossa maneira. Então, é bom, que mantenham a posição de que não se mete na soberania dos povos. Muito obrigado. vamos permitir mais, com mais, vamos dar a primeira oportunidade aos que, aos canais que ainda não, havendo espaço para alguma insistência, vamos, pelo inteiro. Nós vamos dar a oportunidade, pode ser a questão, quero colocar, os outros possam o fazer. Ok. sobre a comissão sobre a comissão de transição, creio que depois da questão, o outro coloca a questão, e ele aproveita a responder a essa. Obrigado. Boa noite, com licença. Respondo pelo nome de Jorge Antônio, da TV Sucesso. A minha pergunta, se quere, curta, eu queria saber, qual é, essa maneira que diz, que os moçambicanos vão resolver, se os moçambicanos formam as urnas no dia 9 de outubro. Há uma outra maneira que eu refiro que os moçambicanos vão resolver, se não, eu queria as urnas a votar. Olha, já veio a tua pergunta, não é? Mas assim, só brincando um pouco com a gente. Houve um vídeo que se estava muito viral, em que estava um jogo com a TV Sucesso. Infelizmente, a gente não conseguiu reconhecer porque se firmaram as costas. Então, estava na campanha de um partido quando se estava a dançar, conseguiu falar o nome do candidato e me levantamos lá. Não sei se eu estranhava. Mas assim, eu estou brincando. Também não leves a sério. Isso é uma brincadeira. Olha, em relação àquela questão que ficou pendida antes, não é? A condição de transição governotiva ou para a governação. Então, o que é que nós estamos a fazer? Nós somos tributários da história, dos bons exemplos históricos deste país, não é? Quando nós transitamos do período colonial para a nossa independência, tomando em consideração que tratava-se de um processo que havia de criar naturalmente possibilidades de alterações das condições estruturais muito fortes, é importante também que as partes definam o período de referência para a transição. Exatamente para que a transição seja pacífica. então nós estamos a dar um sinal de boa vontade que a gente, de fato, possa criar uma plataforma para que a gente repita o acordo do SAC também, agora, para essa transição. Agora, o que vai construir o escritório de referência? Nós temos uma proposta completa, mas naturalmente porque não podemos divulgar agora, só depois da contraparte confrontar-se com ela e fazer a contraproposta que eles estão uniformizados entre as duas partes, aí não é problema nenhum, podemos lançar os termos de referência para o público e para o público vencer. Mas, na verdade, é um sinal de boa vontade da nossa parte que nós queremos passar por uma transição pacífica e penso que os outros partidos concorrentes não podiam fazer o mesmo, porque daqui a pouco não falta muito tempo. acabamos de verão em outubro, no fim de outubro termina agora o fim de novembro, dezembro, e já o próximo ano temos que começar a preparar a panela de poça, as canções de champanhe por aí fora, as danças de farsa por aí fora. Pois é bem, elas vão em relação a união para mim. Qual é que essa maneira? a maneira... Isto é assim, o que está a acontecer é que não me parece haver dúvidas absolutamente de nenhumas de que o nosso país ou o tipo de governação que o nosso país teve, sobretudo nos últimos 20 anos, não são da grávida da nossa própria população. É só ver, só a incidência de pobreza que passou de 40 e tal por cento agora para 62%, que aumentamos agora para cerca de 27 milhões de pobres de Nisabit. Caímos no índice de democracia, agora somos um dos países mais... Éramos um país híbrido, agora somos considerados um país autocrático. A violação de direitos humanos de Nisabit está no ponto mais alto do Centro Internacional da Fez Muitos Dizidos sobre isso, que os rendimentos dos americanos caíram para a divulgação dos piores do mundo e dados médicos também dos piores da África do mundo. Por estes dados, não parece haver dúvidas que a população desabricana não está absolutamente satisfeita conforme o nosso país em coronáculo. E então, naturalmente, o sinal que o povo dá nas urnas é no sentido de demonstrar que era uma alternância. Mas, eu tenho exemplos aqui claros que o regime não quer aceitar o quadro legal de se manter no poder. Então, se eu não quero aceitar as formas democráticas de se manter no poder, naturalmente, e de acordo com a própria Constituição, por isso, que todo cidadão tem o direito de resistir a ordens legais, o povo também, naturalmente, vai se predispor a resistir com que seja submetido a um regime no qual diz-se que não quer mais. Agora, como é que o povo vai reagir a isso? Não sei, gostaria que o povo não fosse democrático na sua escolha. A verdade é uma. É que eu vou me colocar também com o povo que se pôr para o marxar do marxar. Muito obrigado. Obrigado. Creio que nós tenhamos contato. Nós vamos também deixar aqui de parabenizar o nosso governador eleito na província de Maputo, o Ivandro, porque com o laporamento que nós temos até aqui, este homem ao meu lado vai governar a província de Maputo. E terminamos assim a nossa conferência de imprensa, convidando mais uma vez a imprensa para que possa querendo visitar as nossas instalações, conhecer aqui aquilo que é a nossa engenharia, mas também essa é uma provocação que estamos a fazer à própria imprensa para que possa fazer o seu trabalho e não se limitar apenas a convites dos órgãos oficiais, faça seu trabalho investigativo e tire e confronde todos os resultados possíveis de onde for possível tirar. Então, obrigado, estão convidados a conhecer mais ou menos e o nosso coordenador da área técnica nessa centralização dos resultados vai poder apresentar e obrigado a todos. Obrigado. Desculpa. Acabamos de acompanhar algumas declarações geralmente pequenas. É um espaço grande. Escutaremos. Então, vou pedir que alguns entrem, mas não vão caber tudo. Alguns vão viver do lado de fora e é suficiente. Hoje eu vou explicar a mecânica de funcionamento. Lembremos. o trabalho, este trabalho que tornou público a apuração destes resultados preliminares apresentados aqui pelo candidato Vinense e também pelo partido Podemos. Esta equipa, esta equipa de observação que realizou este trabalho maioritariamente jovem. bom, é uma apresentação rápida conforme já tinha feito a referência. Nós temos aqui computadores divididos por províncias. Nalguns casos, algumas províncias estão duplicadas. É o caso da Ampula e da Zambésia. como podem ver, temos desculpa, temos material físico, não é? É aquilo que em princípio nos chega dos distritos, mas não é só esse o processo de recolha de dados. Conforme dissemos, escolhemos uma tipologia de redes que oferece redundâncias. Portanto, nós temos também material que vem via digital. temos alguns grupos criados em várias redes sociais e também estão divididos por províncias. Portanto, nós em cada um dos computadores temos em média duas pessoas, em alguns casos três. Portanto, há um que é um secretário, depois temos um técnico que faz a digitação. Este liga-se às pessoas que trazem material ou que enviam material ao nível da província ou do distrito para esse grupo ou diretamente seja o caso, porque ele tem sempre a prerrogativa de poder confrontar ou pedir dados que estejam em falta. E depois temos o nosso digitador. Depois da informação ser digitada ao nível de cada computador, ele vai à primeira centralização. Esta centralização que nós fazemos, temos duas, já dissemos que vamos entregar isto online, mas nós temos aqui uma rede, chama-se Intranet, temos uma rede que faz o somatório de todos os dados. Então, esta aqui é a primeira centralização. Depois temos a outra centralização que vai já para o bloco online e é a partir desta etapa que nós vamos fornecer os dados para o público. Como podem ver, em alguns casos, que é o caso da cidade de Maputo, nós já determinamos que é um coordenador, depois temos alguns mandatários, temos os focal points, temos três números, depois temos os nomes das centrais. Portanto, é assim que nós vamos trabalhando com os dados que nos chegam e outros que nós vamos à procura. Obrigado. Se tiver alguma questão, era isto que era aqui importante. Quando é que esses dados serão tornados públicos e através de que plataforma? É como nós fizemos referência, temos um sistema que rodeando, até dizer que é analógico para o nível em que nós já estamos, esse não vai ser dado porque também é um ficheiro aberto, mas neste momento, como podem ver, ele aí tem quase um aí se ela funcionar, desculpa, mas para este caso, nós já temos um site, como podem ver, é um sistema online mesmo, portanto, nós conseguimos, a partir dos dados que são digitados, eles vêm e fazem inserção também nesta plataforma. É desta plataforma que o público receberá um link e vai aceder a um site que mostra estes dados. Isto é o que nós vamos fazer por isso. E é com base nisso que nós, é por isso que nós já afiançamos que de três em três horas ou de cinco em cinco horas poderíamos fazer a atualização. Obrigado. Quanto jovens fazem parte desta equipa? Podemos ver que a equipa é maioritariamente jovem. a última pontagem deu 50. 50. É uma lista de crochê, depois temos um pessoal de apoio, temos os coordenadores, então, estamos para aí mais de 60. Certo. 50 aqui, são... Sim, aqui, aqui, na central. Ok. É só multiplicar o coordenador, o chefe do gabinete eleitoral, pelo menos três focal points, não é? Depois temos os técnicos distritais, estamos a falar de mais ou menos quatro, então, multiplicar isso por 12 a ver o que vai dar. Ótimo, desculpa. E quais são os desafios que enfrentam na obtenção destes dados numéricos que estão apresentados aqui? É o que já fizemos referência na conferência de imprensa, estes constrangimentos, vou pôr entre aspas, de sabotagem, como fizemos referência exatamente na conferência de imprensa, ao exemplo do que aconteceu na eleição passada, nós conseguimos entregar elementos físicos e elementos digitais, portanto, nós tínhamos fundamento entre todas as preposições que nós assumimos. então, acreditamos que o fato de alguns MMBs recusarem a ser assinados, o fato deles fazerem a contagem, mas depois não divulgarem, não é? É isto que está a impedir uma grande, podemos assim dizer, celeridade neste processo, não é? De qualquer uma das formas, o trabalho já é errado, por si só, mas poderemos apresentar uma frequência muito maior. Certo. Obrigado. Estamos aqui a visitar a equipa técnica e a gente está aqui estamos atualmente na sede do partido e é isso que podemos trazer é isso que podemos trazer aqui da sede do partido e vamos continuar a trabalhar a nossa promessa a realizar-vos ao detalhe a realizar-vos ao detalhe a realizar-vos ao detalhe de todas as incidências destas eleições hoje fomos convidados como imprensa pelo representante do partido do Podemos pelo cabeça do lista pelo candidato presidência da república estou aqui a ver os vossos comentários a parabenizar esta equipa nós vamos continuar sim a trazer todos os detalhes já sabem e qualquer incidente neste processo podem entrar em contato conosco a partir do 84-325-7043 ou 84-667-888 eu sou Sheila Newton do CDD e foi um prazer trabalhar para si é um prazer com você até a próxima o o o o o o